As recompensas em One Piece são dadas por uma série de quesitos que não necessariamente levam em conta só a força do personagem, mas seus feitos, o bando que ele faz, os piratas que ele influencia e várias outras coisas. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar como cada Mugiwara conseguiu todas as suas recompensas, ou vamos ver todas as recompensas dos Mugiwaras dentro de One Piece. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos conhecer todas as recompensas dos Mugiwaras, como eles conseguiram cada uma delas, até a última recompensa que foi agora após o One. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist só falando sobre recompensas, que eu vou deixar na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista ele até o final. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Aqui a gente vai seguir a ordem da recompensa mais baixa para a mais alta dentro do bando, e vamos falar sobre cada um dos Mugiwaras. Começando com o Chopper, nós temos que ele ganhou sua primeira recompensa depois dos acontecimentos de Ania's Lobby, onde ele foi de fundamental importância no arco, e até derrotou um dos comandantes da CP9. E se ele conseguisse dominar sua forma Monster Point naquele momento, ele teria derrotado vários outros. Mas após o arco, sua recompensa foi de 50 berries, uma recompensa muito aquém dos feitos que ele tem ao longo dos arcos. Sua segunda recompensa veio após os eventos de Dresdrosser. Ele não participou efetivamente daquele arco, porque ele, o Sanja, a Nami e o Brook saíram antes no Sanne, eles foram para a Zou, mas só por fazer parte do bando, ele ganhou um aumento de recompensa de 50 berries, indo para 100 berries de recompensa. Sua terceira e última recompensa aconteceu agora após eventos de Wann, onde ele participou efetivamente da guerra, ele acabou com a Praga do Queen, ele acabou lutando com o Queen por um período, por um determinado período de tempo, e no final desse arco ele teve uma recompensa de 1000 berries, passando ali de 100 berries para 1000 berries, um aumento de 900 berries. Foi muito mais do que seus outros aumentos, mas ainda assim muito aquém do nível de poder ou do nível de periculosidade que ele representa. A próxima é a Nami, que ganhou sua primeira recompensa após os eventos de Eneslobe, onde ela participou efetivamente daquela batalha, conseguindo derrotar um dos comandantes da CP9. Ela derrotou a Kalifa e se consagrou como superior. Depois desse arco, ela teve sua primeira recompensa, sendo 16 milhões de berries. Muito tempo depois, já depois dos acontecimentos de Dresdrosser, ela também teve um aumento de recompensa, e esse aumento foi só por ela fazer parte do bando dos Chapéus de Palhas, não que ela efetivamente tenha feito alguma coisa durante o arco, mas só por fazer parte do bando, ela teve um aumento de 50 milhões de berries, tendo uma recompensa de 66 milhões de berries. Essa aí foi sua segunda recompensa. Agora, após eventos do arco de Wano, ela teve participação efetiva durante o arco, ela ganhou um power-up absurdo, ela derrotou um dos Tobiropos, e pode ser considerada um dos comandantes do novo Yonkou Luffy, e por isso sua recompensa foi aumentada em 300 milhões de berries, indo para 66 milhões de berries como sua última recompensa. O Brook teve sua primeira recompensa ainda quando ele fazia parte dos Piratas Rumbar, mas ele só ganhou uma nova recompensa que foi revelada para a gente, sendo a sua primeira revelada depois que ele se tornou capitão dos Piratas Rumbar, depois que ele se separou dos doentes, dos que ficaram doentes e ficaram para trás, tendo um novo aumento de recompensa por ter se tornado capitão. Mas a gente pode considerar que essa recompensa foi extinta quando ele foi considerado morto, e agora que ele está, entre aspas, vivo, sua recompensa foi reativada. Ainda mais se a gente considerar que ele participou dos eventos que acabaram ou culminaram na derrota de um outro Shichibukai, e também entrou para o bando dos Chapéus de Palhas, e a sua primeira recompensa revelada foi de 33 milhões de berries. Durante o arco de Dresros, ele teve um aumento de recompensa, não por ele ter participado efetivamente do arco, porque ele foi um dos que saiu antes. Mas só por fazer parte do bando, ele ganhou um aumento de recompensa de 50 milhões de berries. E aí a sua recompensa foi para 88 milhões de berries, um aumento de recompensa razoável, já que ele não participou efetivamente do arco. Mas agora após o ano, durante essa guerra, a gente pode considerar que ele agiu como se fosse o guarda-costas da Robin. Ele ajudou ela na sua batalha, mas foi ela que derrotou seu próprio inimigo. Mas ele não teve um inimigo próprio para que ele pudesse derrotar. A gente até imaginou que ele poderia lutar contra o Scrunch Minapu em uma batalha de música, mas isso não aconteceu. Mas ele demonstrou ter outros poderes e ter ganhado power-ups, então ele teve um aumento de recompensa que meio que é proporcional aos seus feitos. E também por ele fazer parte do bando dos Chapéus de Palhas, e agora por ser considerado um comandante de um novo Yonkou, que no caso é o Luffy. Ele teve um aumento na sua recompensa de 300 milhões de berries, tendo um total de 388 milhões de berries como recompensa final. O Frank, por sua vez, ganhou sua primeira recompensa depois dos eventos de Eneslobe, onde ele ajudou efetivamente os Mugiwaras a derrotar a Cip-9, e também ajudou para que a Robin não passasse pelo portão da justiça. Em meio a toda essa batalha, ele acabou derrotando um dos comandantes da Cip-9, e por isso, depois que esse arco, ou depois que passou esse arco, com toda essa batalha, ele ganhou sua primeira recompensa sendo de 44 milhões de berries. Sua segunda recompensa veio depois dos acontecimentos de Dresrosa, onde ele participou efetivamente daquele arco, foi de grande importância. Ele acabou lutando em uma luta de cabra macho com o Sr. Pink, venceu no final, e acabou destruindo a fábrica de Smiles. Mas a sua recompensa só foi aumentada porque ele fez parte do bando, e não levando em conta todos os seus feitos ou seu nível de poder. Ainda mais se a gente considerar o seu radical bimo. No final, ele teve um aumento de 50 milhões de berries, indo para 94 milhões de berries como recompensa. Isso aí depois de Dresrosa. Mas agora, durante o arco de Wano, ele também foi efetivo, ou teve batalhas efetivas durante esse arco. Primeiro que ele enfrentou um dos tobiropos do Kaido, acabou vincendo de uma maneira relativamente fácil, e continuou lutando durante toda a guerra. Mesmo assim, seus feitos não foram levados em consideração para dar sua nova recompensa, já que ele teve um aumento de 300 milhões de berries só por fazer parte do bando, e não pelos seus feitos ou por tudo que ele fez durante esse arco. Por isso, sua recompensa passou de 94 milhões de berries para 394 milhões de berries, sendo sua recompensa final, e agora ele pode ser considerado um comandante de Yonkou também, por isso que ele tem essa recompensa. O Usopp teve sua primeira recompensa depois dos acontecimentos de Eneslob. Claro que ele não participou desse arco, foi o Sogeking, mas ele pegou todos os créditos e ganhou sua primeira recompensa. Como o Sogeking ou o Sogeking dentro desse arco, foi de fundamental importância, tanto para impedir que a Robin passasse pelo Portão da Justiça, mostrando toda a sua perícia em atirador, e também acertando o Spandan. No final desse arco, ele ganhou sua primeira recompensa, e essa aí foi de 30 milhões de berries, que a gente até pode considerar que foi uma recompensa que veio por uma mentira do Usopp, já que ele viu a recompensa, ou a primeira recompensa do Luffy ser de 30 milhões de berries, e falou que aquela poderia ser sua recompensa, e não a do Luffy. Por isso que ele ganhou uma recompensa exatamente de 30 milhões de berries. Sua segunda recompensa veio após os acontecimentos de Dresrosa, onde ele também teve participação efetiva. Nesse arco aí, ele foi o pior inimigo do Doflamingo, e foi o predador natural da Suga, porque ele acabou derrotando ela duas vezes, e causou um pandemônio durante todo o arco, em toda a ilha. E depois disso, ele ganhou uma recompensa de 500 milhões de berries, sendo dada pelo Doflamingo. Ele foi o primeiro dos Mugiwaras a ter essa recompensa, antes mesmo que o Luffy, e até foi considerado como o Gode Usopp, ou Deus Usopp. Por isso, sua recompensa após esse arco foi aumentada para 200 milhões de berries. Essa aí foi a recompensa após feitos de Dresrosa. Agora, durante o arco de Wano, ele não teve participação efetiva, ou não derrotou um inimigo muito forte, ou não teve um power-up muito bom. Mas ele foi de fundamental importância durante esse arco também. Ele ganhou uma recompensa, mas por fazer parte do bando dos Chapéus de Palhas, e também ser considerado o comandante de um dos novos Yonkuls, que no caso, é o Luffy. Por isso, ele teve um aumento de 300 milhões de berries, indo para 500 milhões de berries. E essa recompensa aí também veio por outra mentira. A mentira que aconteceu lá em Dresrosa. O Doflamingo colocou uma recompensa de 500 milhões na sua cabeça, mas o Doflamingo não iria pagar esse dinheiro para a pessoa. Ou, essa recompensa não era verdadeira, porque não tinha sido dada pela Marinha. Mas agora, após acontecimentos de Wano, ele ganhou essa mesma recompensa, 500 milhões de berries, que é sua última recompensa. A Robin ganhou sua primeira recompensa ainda quando criança, por ter sobrevivido ao Buster Cow em Ohara. Ou ser a única pessoa que sobreviveu do Buster Cow de Ohara. Mas foi amplamente divulgado pela Marinha, que ela ganhou sua primeira recompensa, porque ela destruiu seis navios da Marinha sozinha. Imagina só uma criança fazer tudo isso, e derrotar diversos inimigos ou diversos marinheiros. Mas na verdade, ela só ganhou essa primeira recompensa, por ser a única pessoa no mundo capaz de ler os poneglyphs. E por isso, sua primeira recompensa ainda quando criança foi de 79 milhões de berries. Sua segunda recompensa veio depois dos acontecimentos de Anies Lobby, onde ela foi resgatada pelos Mugiwaras, e também lutou efetivamente para não ser capturada, ou para não passar pelo Portão da Justiça. Depois desse arco, ela entrou definitivamente para o Chapéu de Palhas, mas ganhou um aumento de recompensa só de 1 milhão de berries. E aí, a sua recompensa foi para 80 milhões de berries, depois de tudo isso que ela tinha feito, e do perigo que ela representa dentro do bando dos Chapéus de Palhas. Ela ficou com a recompensa de 80 milhões de berries como sua segunda recompensa. Sua terceira recompensa veio depois dos acontecimentos de Dresdrossa, onde ela participou efetivamente durante toda a batalha como um suporte, derrotando até uns inimigos bem fortes, mas ela não teve o reconhecimento por todas essas ações na sua recompensa, ganhando um aumento de 50 milhões de berries só por fazer parte do bando dos Chapéus de Palhas. E aí, a sua recompensa passou de 80 milhões de berries para 130 milhões de berries. Sua última recompensa veio agora depois dos acontecimentos de Wano, ou da Guerra de Onigashima, onde ela definitivamente foi reconhecida pelo governo mundial como sendo um perigo iminente. Um perigo iminente ainda dentro do bando de um dos Yonkous, tendo lido três Road Poneglyphs, porque os Mugiwaras conseguiram mais um depois desse ar. Mas ainda podemos considerar que ela derrotou um dos Tobiropos no X1 dentro da guerra ou durante a guerra, e agora é considerada como um dos comandantes do Novionkou Luffy, e por isso ela teve um aumento de recompensa absurdo de 800 milhões de berries, tendo no final uma recompensa de 930 milhões de berries. Essa aí é a sua recompensa atual, e realmente faz jus ao nível de periculosidade que ela representa no mundo de One Piece, sendo a única mulher capaz de ler os Poneglyphs, e de já ter lido três Road Poneglyphs indo para o quarto, ainda estando no bando de um dos Yonkous. Agora a gente chegou no top 4 de maiores recompensas dentro dos Mugiwaras, e como eles conseguiram essas recompensas. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, eu já tenho um vídeo falando como o Luffy conseguiu todas as suas recompensas, inclusive a final. E se você ainda não tiver assistido esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final. A primeira recompensa do Sanji veio depois do arco de Ineslobe, onde ele participou efetivamente durante o arco e derrotou um dos mais fortes da Cip9. Ele derrotou o terceiro mais forte, nos mostrou seu Diablo e Jambi e acabou subjugando seu inimigo. Essa primeira recompensa depois desse arco foi de 77 milhões de beris. Sua segunda recompensa veio depois dos acontecimentos de Dresrosa, onde ele não participou efetivamente durante o arco, fez poucas coisas, mesmo assim ele teve um aumento de recompensa absurdo de 100 milhões de beris. Isso aí se deve ao fato de que foi descoberto que ele era o filho do Judge, ou um príncipe da Germa, e por isso teve um aumento absurdo, mas na sua recompensa estava escrito somente vivo. E essa recompensa aí foi de 177 milhões de beris. Sua terceira recompensa veio depois dos acontecimentos de Holy Cake, onde ele foi o pivô de toda a confusão que aconteceu no território da Big Mom, e os Mugiwaras invadiam esse território para resgatá-lo. Durante o arco, ele lutou contra alguns dos filhos da Big Mom, e meio que se sobressaiu, e também acabou derrotando a Big Mom de maneira indireta. Ele acabou derrotando a Yonkou pelo estômago. Ele fez um bolo que a veia quase morre de tanta felicidade. E isso deu brechas para que os Mugiwaras pudessem escapar no final, sem dar de cara com a veia. Depois desse arco, sua recompensa foi aumentada para 330 milhões de beris, passando a recompensa do Zoro naquele momento por 10 milhões de beris, e isso deixou ele bem feliz. Depois desse arco, sua recompensa voltou para vivo ou morto, e teve esse aumento absurdo de recompensa, indo para 330 milhões de beris. Sua última recompensa veio agora depois dos acontecimentos de Wano, ou dele ter participado efetivamente dessa guerra. Primeiro que a gente pode considerar que ele acabou subjugando o Pei-Juan antes da guerra começar, e depois ele lutou contra o King já trajado em Ossoba Mask, e depois lutou contra o Queen. Ele despertou seus gênios durante esse arco, se tornou absurdamente mais forte, e acabou subjugando uma das calamidades do Kaido. Depois desse arco aí, ele foi considerado como um dos comandantes do novo Yonkou Luth, e por isso ele teve um aumento de recompensa absurdo, passando de uma recompensa de 330 milhões de beris, para uma recompensa de 1 bilhão e 32 milhões de beris. Essa aí é a sua nova recompensa, e é a quarta recompensa do bando. O Jinbe teve sua primeira recompensa depois que ele deixou o exército real no reino Ryugu, para entrar para o bando dos Piratas do Sol, quando ele foi convidado pelo Fischer Tiger. Depois disso aí, depois da infâmia desse bando, ao longo do novo mundo, ele ganhou sua primeira recompensa, que foi de 76 milhões de beris. Isso aí porque ele era um dos principais combatentes, um dos mais fortes dentro do bando. Sua segunda recompensa veio depois que o Fischer Tiger morreu, e ele acabou se tornando o novo capitão dos Piratas do Sol. Mesmo assim, a infâmia desse bando só aumentou ainda mais, o que fez com que ele tivesse um aumento de recompensa, e até fosse considerado fazer parte dos Chichibukais. Depois de tudo isso, sua recompensa foi aumentada para 250 milhões de beris. Sua terceira recompensa veio depois dos eventos da Guerra de Marineford, onde primeiro, ele não quis lutar ao lado da marinha ou dos Chichibukais. Ele acabou não lutando ou não querendo lutar, e acabou sendo preso em Impel Down, deixando o posto de Chichibukai. Depois disso, ele foi um dos líderes da maior fuga da prisão, e acabou ajudando para que todos os prisioneiros pudessem chegar na Guerra de Marineford. Ele também lutou efetivamente durante a guerra, derrotando inimigos fortes, e no final impediu que o Luffy fosse morto pelas forças da marinha, e acabou fugindo da guerra também. Depois de tudo isso, e possivelmente de ter se aliado ao bando da Big Mon, ele acabou ganhando uma recompensa de 438 milhões de beris. Tudo isso depois ou no pós-timeskip. Ele ganhou essa recompensa por ter feito tudo isso e possivelmente se aliar ao bando da Big Mon, como um dos capitães piratas mais fortes entrando para o bando de um novo Yonkou, ou de um Yonkou que já está estabelecido. Sua última recompensa foi dada agora depois dos eventos de Wano e da Guerra de Onigashima, onde nós tivemos um Eishichibukai entrando para o bando de um Supernova, no caso, o Luffy. E depois foi considerado ou pode ser considerado um Eishichibukai entrando para o bando de um novo Yonkou, ou sendo um dos comandantes do novo Yonkou. Mas seus feitos durante esse arco foram absurdos. Primeiro que ele derrotou um dos Tobirou por de maneira relativamente fácil, e salvou todo mundo na ilha de Onigashima, porque senão a maioria das pessoas morreriam por causa do incêndio. Foi ele que pegou toda a água que o Raizo tinha contido em seus pergaminhos, e direcionou para todos os landares de Onigashima, salvando inúmeras pessoas e impedindo que o incêndio se alastrasse ainda mais, matando todo mundo. Por ser um Eishichibukai entrando para o bando de um novo Yonkou e ser considerado um comandante desse novo Yonkou, sua recompensa teve um aumento absurdo, passando de 438 milhões de beris para 1 bilhão e 100 milhões de beris. Para o Zoro a gente tem que a sua primeira recompensa veio depois dos acontecimentos de Alabasta, onde ele foi de fundamental importância para que um dos Chitibukais fossem derrotados. Primeiro a gente pode considerar que ele derrotou 100 caçadores de recompensa lá em Whisky Peak. Depois ele enfrentou o número 2 dentro daquela organização e o segundo mais forte também, no caso, o Mr. One das Bones. Ele acabou aprendendo a cortar o aço e venceu seu inimigo no final. Depois desse arco, sua primeira recompensa foi de 60 milhões de beris. Sua segunda recompensa veio depois dos acontecimentos de Anies Lobby, onde ele também foi de fundamental importância e derrotou o número 2 dentro daquela organização, ou dentro da Cip9. Ele acabou derrotando o Kako, que tinha o segundo Doriki mais forte, e venceu no final utilizando o seu Ashura. Depois desse arco e depois de ter participado efetivamente dele, sua recompensa aumentou de 60 milhões de beris para 120 milhões de beris. Uma recompensa absurda e que condiz com os seus feitos, já que ele é o número 2 dentro do bando do Shaper de Palhas e sempre derrota o número 2 de todos os outros bandos inimigos. Sua terceira recompensa veio depois dos acontecimentos de Dresrosa, onde ele enfrentou o Pika, que é um dos comandantes do Doflamingo, e acabou vencendo de maneira relativamente fácil, levando em consideração tudo o que ele aprendeu durante o Timeskip. No final, ele acabou derrotando o Pika e salvando o rei do país de Dresrosa. E aí, depois desse arco aí, ele teve seu aumento de recompensa, que é condizente ao seu nível de periculosidade e força demonstrada até aquele momento. Ele ganhou uma recompensa de 320 milhões de beris. Sua última recompensa veio agora depois dos acontecimentos de Wan, ou da Guerra de Wan. E a gente pode considerar todos os seus feitos durante esse arco. Primeiro, ele derrotou o Kamazo, que é o Killer, derrotou de maneira relativamente fácil. Depois, no começo da Guerra de Wan, ele acabou derrotando o Scrunch Minapu facilmente também. Depois, ele se juntou ao Luffy e aos outros supernovas para lutar contra os Yonkous. Tancou o golpe mais forte dentro do mundo de One Piece. A gente pode considerar que a Enma obrigou ele a aprender o Hyuo também, e evoluir. Depois, ele lutou contra o King, que é o segundo mais forte dentro do bando do Kaido. É uma das calamidades, um dos comandantes de Yonkou. Ele acabou lutando contra o King e despertou o seu haki do rei, e acabou se tornando absurdamente mais forte. No final desse arco, ele derrotou o seu inimigo e ganhou uma recompensa de 1 bilhão e 111 milhões de beris. A segunda recompensa, ou a segunda maior recompensa dentro do bando dos Chapéus de Palhas, para um dos comandantes do Yonkou Luffy, ou o braço direito do Yonkou Luffy e futuro rei dos piratas. Para fechar essa lista, nós temos o Luffy. Sua primeira recompensa veio no início da sua jornada, onde ele acabou derrotando a Alvida, o Buggy, o Kuro, o Don Krieger e a Arlong. Mas ele não ganhou sua primeira recompensa por ter derrotado toda essa galera, até porque sua recompensa seria muito maior. Ele só ganhou sua primeira recompensa porque ele bateu no Capitão da Marinha, Nesumi, e ele garantiu que o Luffy ganhasse sua primeira recompensa. Nesse caso, uma recompensa de 30 milhões de beris. Mas o Luffy poderia ter uma recompensa muito maior. Sua segunda recompensa veio depois dos acontecimentos de Alabasta, onde ele acabou derrotando o Crocodile, que foi seu primeiro Shichibukai. E aí ele teve um aumento de recompensa absurdo, indo de 30 milhões de beris para 100 milhões de beris. Sua terceira recompensa veio depois dos acontecimentos de Eneslobe, onde o Luffy invadiu a ilha sozinho, causou todo um pandemônio, depois lutou contra a Sip-9, ele acabou derrotando o Blueno e o Robloot, que é só o mais forte dentre os Sip-9s naquele momento, e no final resgatou a Robin, fugindo da ilha judiciária do Governo Mundial e saindo com vida, saindo ileso. No final desse arc, ele teve um aumento de recompensa, e a sua recompensa passou de 100 milhões de beris para 300 milhões de beris. A gente poderia até considerar ele tacando fogo na bandeira do Governo Mundial e declarando guerra contra o Governo Mundial. Por isso que sua recompensa teve um aumento absurdo, indo para 300 milhões de beris. Sua quarta recompensa veio depois de um misto de inúmeras loucuras que o Luffy fez ao longo de vários arcos. Primeiro, a gente pode considerar ele derrotando o Geku Moria, que é outro dos Chichibukais, mas o Governo deixou isso baixo, não revelou que foi o Luffy que derrotou. Depois, ele solcou o Tenryu Bito. Depois, ele foi o líder da fuga da prisão de Impeldown. Depois, ele foi o destaque na guerra de Marineford e conseguiu sair com vida. Além de que foi revelado que ele é filho do Dragon, contém conexões com o Shanks, com o Buggy e até com o Rei das Trevas, e foi treinado por ele. E o Luffy só descobriu essa nova recompensa lá na Ilha dos Tritões, que foi uma recompensa de 400 milhões de beris. A quinta recompensa do Luffy veio depois dos acontecimentos de Dresrosa, mas a gente pode considerar a sua aliança com o Lau desde Punk Hazard, a destruição do Sedge, depois ir para Dresrosa e lutar contra o do Flamingo, mostrar o Guia Force, derrotar outro dos Chitibokais, destruir a fábrica de Smiley, acabar com todo o comércio do submundo do do Flamingo e tirar a ração dos monstros do Novo Mundo. A gente pode considerar todos esses feitos no pós-arco de Dresrosa e ele ganhou uma recompensa de 500 milhões de beris. Sua sexta recompensa veio depois dos acontecimentos de Holy Cake, onde o Luffy invadiu o território da Yonpou Bigmon, fez toda a bagunça que quis, derrotou um dos seus comandantes, depois derrotou seu comandante mais forte, depois bateu de frente com a própria Yonkou, pegou o seu Road Poneglyph, pegou o Sanji e fugiu. Na verdade, ele pegou uma cópia do Road Poneglyph da Bigmon e o Sanji e acabou fugindo do arco, sendo dado como vencedor. E a Bigmon foi dada como derrotada por não ter conseguido matá-lo. No final desse arco, sua recompensa passou para 1 milhão e 500 milhões de beris. Sua recompensa triplicou. Ele poderia ter sido considerado o quinto imperador nesse momento, mas ele só veio a ser considerado o novo Yonkou depois dos acontecimentos de Wano. Sua sétima recompensa veio agora depois da Guerra de Wano, onde o Luffy apanhou para o Kaido inúmeras vezes, evoluiu todas elas e voltou mais forte para derrotá-lo no final. A gente pode considerar que ele aprendeu Hiwo, depois ele aprendeu a utilizar a Vord de todas as coisas, depois ele aprendeu a utilizar o Haki do Rei nos seus golpes, depois ele despertou em Yonkou e lutou contra o Yonkou, e no final ele acabou derrotando o Kaidou, ou sendo aquele que deu o golpe final ou o ataque final no Kaidou. Depois desse arco, ele foi considerado como o novo Yonkou no lugar ou de Kaidou ou de Bigmon, e é o homem que mais ameaça o governo mundial tendo desperto em Yonkou. A gente também pode considerar que ele tem a única pessoa no mundo capaz de ler os poneglyphs ou decifrar os poneglyphs, e ele também tem três cópias do Road Poneglyph, e por isso seu aumento de recompensa absurda, que nesse caso duplicou. Passou de um bilhão e meio para três bilhões de beris. Essa aí é a sua nova recompensa, que não necessariamente é a sua última dentro do mundo de One Piece, mas é uma recompensa bem absurda. E como eu falei, eu já fiz um vídeo só falando sobre todas as recompensas do Luffy até a sua final, e quanto pode ser. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui ou na tela final desse vídeo. Agora chegou a ser ver de participar desse vídeo. Para você, qual foi a recompensa mais justa e menos justa dentro do bando dos Chapeos de Palhas, levando em consideração suas últimas recompensas? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu estou deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos aqui do canal falando sobre recompensas em One Piece. E eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!